O investimento em energia limpa e renovável vem aumentando no Brasil. No ano passado, a capacidade de energia solar instalada aumentou 66% e a tendência é de crescimento também neste ano. Três novas usinas desse tipo foram inauguradas na cidade de São José do Belmonte, em Pernambuco, com capacidade para atender 800 mil famílias. Olhando assim de cima, dá para ter uma ideia da dimensão do novo parque solar inaugurado no sertão pernambucano. O complexo já é cotado para ser o maior da América Latina e é formado pelas usinas Brígida, Bom Nome e Belmonte. Juntas, elas possuem uma potência instalada de 810 megawatts e podem abastecer cerca de 800 mil famílias. As placas captam a luz e utilizam o calor do sol para produzir eletricidade, a chamada energia fotovoltaica. O complexo contou com mais de 3 bilhões de reais em investimentos. Além de gerar energia limpa, o projeto movimenta a economia da região. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, as obras geraram 2.500 empregos, diretos e indiretos. E a expectativa do governo é que na próxima década, a geração de energia solar receba mais de 100 bilhões de reais em investimentos para continuar avançando. Esses 100 bilhões de reais correspondem a 28% de tudo o que será aplicado no Brasil nesses próximos 10 anos no setor de geração de energia. Obrigado. Obrigado.